Antes de anunciar o próximo item, informo que houve um novo pedido de preferência, o qual foi aprovado pelo presidente dessa sessão. A preferência se refere ao item 1, de forma que eu repito a sequência que iremos deliberar, a sequência de preferência. Então, na sequência, apregoarei os itens 8, 27, 1, 6, 7, 9 e 11. De forma que eu passo a chamar o item de número 8, que trata do processo 48.500.0049.24.2010.51. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, em face da Resolução Normativa 687.2015, que alterou a Resolução Normativa 482.2012, e os módulos 1 e 3 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica, o PRODIST, relator, diretor André Pepitone da Nóbrega, informo que, para o item, há dois pedidos de sustentação oral. Em 24 de novembro de 2015, por ocasião da 44ª reunião pública, esse colegiado alterou, atualizou, diria, a Resolução 482, e algumas sessões e módulos do PRODIST, que é o Procedimento de Distribuição, que estabelecem as condições gerais de acesso à microgeração e mini-geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica. E a decisão foi consubstanciada na Resolução Normativa 687.2015. Inconformada, a Associação Brasileira Distribuidora de Energia protocolizou o pedido de reconsideração no qual se transcreve os pedidos. Então, a BRAD questiona, solicitamos dessa agência, objetivando evitar ato ilegal a reconsideração nos termos e dispositivos da Resolução 687, nos instrumentos cabíveis, reconhecer a condição vigente como benefício tarifário de que trata o artigo 35 da 9074 e estabelecer o procedimento de cálculo do subsídio resultante do reconhecimento do item 1 para a fim de registro de ativo regulatório e considerar os efeitos do item 2 para o estabelecimento do orçamento de subvenções da CDE para 2016. E, por fim, homologar os montantes mensais de recursos da CDE resultante do item 2. Em 14 de dezembro de 2015, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. Por considerar que o pedido de reconsideração poderia implicar a afetação de interesses ou direitos de terceiros interessados, essa relatoria determinou a intimação da AB Solar sobre o inteiro teor dos autos, querendo apresentar em nome das respectivas associadas manifestação quanto ao pedido de reconsideração interposto pela BRAD. E, por intermédio de ofício de número 3, de 11 de fevereiro de 2016, protocolado em 12 de fevereiro, a AB Solar manifestou-se. A BRAD, mediante correspondência de 7 de fevereiro de 2017, apresentou informações complementares aos autos e ao relatório. O primeiro orador, a quem convido a fazer uso da palavra na tribuna, é o senhor José Gabino Matias dos Santos, representando a ABRAD. Bom dia, senhores diretores, público presente. Na verdade, a gente só quer aqui reforçar aquilo que já está no próprio relatório do diretor relator, que é a preocupação das distribuidoras com relação à questão, à regra que foi colocada e que foi posta. Não existe nenhuma, digamos assim, uma crítica por parte das distribuidoras ou, digamos assim, um desentendimento com relação à necessidade de que o sistema brasileiro cresça, modernize para que possa incorporar novas tecnologias, como geração distribuída. Mas o fato é que a regra que está posta hoje, a distribuidora está custeando o crescimento que a gente tem observado aí da geração distribuída e que nos parece que não é adequado e não é sustentável. Na nossa colocação aí, nós colocamos algumas alternativas de solução que, infelizmente, ainda não foram adotadas, ou seja, seja reconhecer essa diferença aí como ativo regulatório da distribuidora ou tratar através da CDE, já que também é uma fonte alternativa que está sendo inserida no sistema. E, por último, também a solução que nos parece a mais definitiva, que seria a adoção da tarifa binômica, já que, dessa forma, você poderia identificar exatamente qual é que é o valor que cada um deveria custear nesse processo. A preocupação das distribuidoras com esse assunto é crescente. Na semana passada, em um evento, o diretor-geral fez uma apresentação onde ele coloca lá algumas perspectivas de crescimento lá da geração distribuída. E a gente vê que, realmente, é um sistema que, não fosse a crise econômica que o país está passando, sem dúvida que hoje estaria bem mais, o número de unidades aí com a geração distribuída seria muito maior. Então, o pleito aqui é que a ANEL se encare esse problema, digamos, para que a gente possa ter uma solução definitiva para ele, eliminar esse mal-estar que existe aí por uma situação que não está devidamente adequada e que a gente possa, então, garantir que o crescimento dessa nova tecnologia, digamos assim, se faça de uma forma bastante sustentável. Até que a gente possa, no futuro, incorporar outras tecnologias que estão vindo por aí, como o armazenamento, o veículo elétrico e tudo mais. Esses são os pontos que nós gostaríamos de destacar. Obrigado. O segundo e último orador é o senhor Rodrigo Lopes Sawaia, representante da Associação Brasileira de Energia Solar, APSolar, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Olá, bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar a diretoria da ANEL toda, em nome do diretor Romeu Rufino, do relator André Pepitoni, cumprimentar os demais participantes hoje aqui presentes, aqueles que nos assistem online, que assistirão posteriormente esse material. Nós trazemos aqui, através da BESolar, dados e informações complementares, além do documento que já foi submetido ao relator e à diretoria da ANEL. Então, a ideia aqui é complementar, porque achamos que existem inúmeras informações importantes a serem tratadas no tema. Só aproveito para pontuar, a associação continua um processo de crescimento com cada vez mais participação de empresas, já são 180 associados, incluindo empresas de grupos de distribuição de energia elétrica, que também enxergam na geração distribuída uma oportunidade de mercado acima de tudo. Primeiro ponto importante, sobre o mercado de geração distribuída, se os diretores puderem verificar o gráfico no canto inferior esquerdo, diferentemente do que foi mencionado na documentação protocolada pela BRAD, a geração distribuída não tem avançado mais rápido do que previa a ANEL. Infelizmente, a situação é o contrário. O que temos visto é que a ANEL previa que seriam conectados até o final de 2016 por volta de 14.300 sistemas de micro e mini geração distribuída. Tivemos, infelizmente, mais ou menos metade desse número de sistemas conectado. A projeção da ANEL para o final de 2017 está na faixa de 41 mil sistemas. A projeção da B-Solar está na faixa de 20 mil sistemas que serão conectados. Então, nós estamos aquém com um ritmo de desenvolvimento desse segmento inferior ao que projetava a ANEL. Esse é um primeiro fato importante para a gente ter em mente. Segundo, temos hoje em dia beneficiados pela micro e mini geração distribuída 11.727 unidades consumidoras, esses são dados mais recentes, de um universo de aproximadamente 71 milhões de unidades consumidoras. Cabe citar, André Peptoni mencionou o Enase, que foi realizado semana passada, e, na ocasião, a Abrad trouxe um dado importante. A cada ano, são adicionados 2 milhões de novos consumidores à rede. Então, se a gente pensar que até 2024, se as projeções da ANEL puderem ser alcançadas, porque já estamos aquém das projeções, teríamos 1.2 milhões de sistemas de micro e mini geração distribuída até 2024, sendo que o mercado de consumidores cativos cresce a 2 milhões de unidades consumidoras por ano. Então, de fato, é um volume extremamente pequeno desse mercado que representa a geração distribuída. Seguindo adiante, um ponto importante que tem sido o fator, ou vários pontos importantes que têm sido o fator do não crescimento da geração distribuída, conforme se previa, dizem respeito ao que a gente chama de red tape, que são barreiras, dificuldades, complexidades em processos e na gestão desses pedidos de geração distribuída. Eu destaco aqui a ausência, em algumas distribuidoras, do sistema informatizado, que estava previsto e foi disciplinado pela ANEL na Resolução Normativa 687. Esse sistema deveria estar online em todas as distribuidoras a partir de 1º de janeiro de 2017. Estamos aguardando, inclusive, um posicionamento da agência com mais informações sobre o tema. Exigências processuais, além do que os formulários padronizados pela ANEL estão solicitando, em algumas distribuidoras, o que gera barreiras adicionais para as empresas e para os consumidores que querem fazer uso dessa tecnologia. Exigências técnicas também, que ultrapassam as exigências do Prodist, em alguns casos. Há atrasos quanto aos cronogramas de entrega ou de disponibilização de medidores bidirecionais, e isso tem sido usado em alguns casos. Como justificativa, nos parece que existiria, nesse caso, a necessidade de esclarecer que as distribuidoras podem fazer uso de medidores unidirecionais. Isso já está previsto na regulamentação. Não havendo medidor bidirecional, é possível instalar dois medidores unidirecionais, um para energia injetada e outro para energia consumida. Não há prejuízo, então é possível fazer esse processo. Mas isso poderia ser disciplinado de uma forma mais transparente para evitar esse tipo de postergação. Mudanças nas exigências de certificação, descumprimento dos prazos regulatórios. A gente viu isso durante o processo de revisão, que os prazos regulatórios estavam muito aquém das expectativas previstas. Isso, infelizmente, perdura. E, além disso, divergências interpretativas sobre o que está descrito na resolução e no Prodist. Então, esse é um fato importante que tem prejudicado o desenvolvimento da geração distribuída. Um outro fator que nos chamou muito a atenção, uma informação que chegou ao conhecimento da Bessolar na semana passada e que eu gostaria de trazer para conhecimento dos diretores. Vejam o jornal que foi publicado pela distribuidora Nova Palma Energia, em que ela indica orientações sobre energia fotovoltaica. E, nesse documento, diz a Nova Palma Energia que, sob o aspecto econômico, constitui-se um grande problema. Ou seja, o que nós vemos na forma como esse tema está sendo tratado. Num documento, um jornal que não circulou digitalmente, mas foi entregue em versão física aos seus consumidores, posicionando, primeiro, de uma forma confrontativa a respeito da energia solar fotovoltaica, especificamente, da geração distribuída de uma forma mais ampla, trazendo, de uma certa forma, desinformação aos consumidores, gerando insegurança jurídica ao dizer, por exemplo, que os benefícios podem ser revisados e retirados dos consumidores, algo que os diretores da ANEL não têm dito. Pelo contrário, eles sempre mencionam que benefícios não serão retirados retroativamente. E, é claro, em seguranças regulatórias. Nós tivemos o cuidado de verificar o número de unidades consumidoras que estão inseridos na Nova Palma Energia. São cinco unidades consumidoras apenas, um empresário trabalhando arduamente para desenvolver o seu mercado, imagine sobreviver com cinco pequenas unidades consumidoras como clientes, 14,5 kW de potência. Então, é preciso colocar esse discurso junto aos fatos para que a gente entenda o tamanho de fato que a geração distribuída representa no Brasil. Existem outras barreiras, só para destacar, a Bessolar, nesse sentido, repudia esse tipo de posicionamento que tem sido feito de forma agressiva e solicita o apoio da diretoria da ANEL para que seja avaliada essa situação. Todas essas barreiras que foram mencionadas até o momento são barreiras que estão no escopo de atuação da ANEL. Então, é possível trabalhar, estruturar uma força conjunta, a Bessolar se coloca à disposição até para desenvolver um grupo de trabalho liderado pela ANEL para que nós possamos buscar formas de superar esses problemas e convidamos a Abrad para se envolver nesse trabalho, para que possamos somar, nós sabemos que existe espaço para somar nesse sentido. Existem outras barreiras que, de fato, não são específicas de responsabilidade da ANEL, mas eu gostaria aqui de cumprimentar o excelente trabalho, porque a ANEL tem também levado iniciativas junto com o setor fotovoltaico, junto com o Ministério de Minas e Energia adiante, como o caso de adequações na tributação sobre a energia solar fotovoltaica, a geração distribuída de uma forma geral, e também busca de novas opções de financiamento para consumidores, em especial pessoa física, que tem muita dificuldade de acessar financiamento para essas novas tecnologias que estão cada vez mais presentes no dia a dia da população. Gostaria agora de fazer menção específica aos pontos do último documento da Abrad, de fevereiro desse ano. Foram quatro aspectos adicionais que foram mencionados. O primeiro deles, na verdade, diz respeito aos temas que já foram tratados no primeiro ofício de resposta da AB Solar, então eu não vou me alongar nesse item. Mas, a respeito da criação do ProGD, que foi mencionada pela Abrad como um aspecto que acelera a adesão de consumidores ao sistema de compensação de energia elétrica, cabe dizer que, apesar dos esforços do Ministério de Minas e Energia, não foi publicado um relatório final do ProGD, não foram estruturadas novas ações práticas. Então, do ponto de vista objetivo, não existe, pelo ProGD, uma aceleração do mercado de geração distribuída, não foram efetivadas ações que levem a esse tipo de desenvolvimento. Terceiro aspecto a respeito da questão do ICMS. De fato, esse é um trabalho que tem avançado. No entanto, vejam como ele avança de forma muito mais gradual do que se previa. Os Estados têm aderido parcialmente ao convênio, passo a passo. Ainda existem Estados que, apesar de terem aderido, não incorporaram as novidades do convênio na sua legislação estadual, ou seja, o benefício ainda não está efetivo em alguns desses Estados. E cabe o destaque de dois aspectos importantes. Com a resolução normativa 687 de 2015, foram atualizadas as faixas de potência da micro e mini geração, isso não se reflete ainda no convênio, e também os novos mecanismos de compensação, autoconsumo remoto, geração compartilhada e geração condominial. Eles também não estão abrangidos pelo convênio ICMS 16-2015. Então, ainda existe, de fato, uma barreira tributária importante e a ANEEL tem participado de discussões nesse sentido com a sua equipe técnica. Item número 4, diz respeito a projetos de lei que tramitam e poderiam futuramente autorizar saque do FGTS para aquisição de sistemas. Infelizmente, nenhum desses projetos de lei avançou ainda. Portanto, não se pode afirmar que eles são um motivo de aceleração da geração distribuída. Então, é importante a gente pontuar esses itens. Na verdade, o aspecto fundamental que aqui está em debate é qual é o valor total da energia da geração distribuída para a sociedade brasileira, para a população brasileira, e como essa energia deve ser valorada. Nesse sentido, existem diversos aspectos técnicos, econômicos, sociais, ambientais a serem levados em consideração. Existem estudos internacionais que já fazem esse tipo de cômputo. Não é um cômputo impossível de ser feito, ele é complexo de fato, mas ele não é impossível. Aqui eu elenco um estudo comparativo de 16 destes estudos, dos quais 11 dos 16 estudos mostram que o valor da energia da micro e mini geração é maior do que o valor cheio da tarifa do consumidor final, no caso dos Estados Unidos. Esse tipo de iniciativa deveria ser levada adiante, a nosso ver, aqui no Brasil. É uma recomendação. Segue um outro estudo da Califórnia mostrando um benefício líquido de R$ 92 milhões para os consumidores de micro e mini geração. E a ANEEL já fez um estudo preliminar que mostrou significativo saldo positivo da geração distribuída para a sociedade brasileira. Reparem que são 3,8 vezes mais benefícios do que os valores investidos para trazer a geração distribuída ao Brasil. Aqui eu gostaria de destacar que vários dos aspectos que consideramos estratégicos não foram incorporados nessa análise. Portanto, na nossa visão, esse número será ainda maior no futuro. Para finalizar, nós recomendamos, portanto, que a ANEEL, na medida do possível, coordene um trabalho isento e imparcial de fazer o levantamento desses benefícios e custos da geração distribuída para que nós tenhamos dados objetivos e quantitativos para valorar a energia da geração distribuída. E com base nisso, eu deixo apenas aqui como referência os dados dos levantamentos que foram feitos com base na análise da ANEEL. Se nós tivéssemos o crescimento da geração distribuída como esperado, resumo da ópera, esse slide, nós teríamos um impacto médio na tarifa de energia elétrica dos consumidores em 2024, bastante inferior a 1%, uma redução média de receita para as distribuidoras inferior a 0,1% e, portanto, considerando esse horizonte até 2024, está para nós claro que a geração distribuída tem um impacto bastante irrisório frente aos demais desafios do setor elétrico brasileiro. Nesse sentido, gosteremos de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e, mais uma vez, nos colocar à disposição para contribuir. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Que a Procuradoria opina pelo não conhecimento do pedido de reconsideração nos termos do artigo 43, inciso 4º da Resolução 273, que estabelece que não cabe recurso, contrato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência. E, no mérito, ainda que se conheça do pedido de reconsideração como direito de petição, a Procuradoria não verificou a ilegalidade ou vício capaz de ensejar a revisão da norma de ofício. O que se verifica é que todas as alegações contidas no pedido de reconsideração já foram devidamente analisadas e afastadas pela diretoria da ANEL por ocasião da edição da Resolução 687. Assim, a Procuradoria opina pelo não conhecimento do pedido de reconsideração e pela manutenção do ato normativo questionado. Bom, nos termos do artigo 50 da Resolução 273 de 2007, que disciplina o processo administrativo na ANEL, é cabível pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância, aplicando-se no que couberem as regras referentes ao recurso. Ocorre que, nos termos do artigo 4º, do inciso 4º do artigo 43 da mesma norma, como enunciou o Procurador-Geral, o recurso não será conhecido quando interposto contra ato normativo de caráter geral, abstrato e ditado pela agência. E por considerar que a Resolução Normativa 687.2015, ato normativo de caráter geral e abstrato, entende-se incabível o pedido de reconsideração interposto pela BRAD. Assim, para encerrar o feito, afigura-se desnecessário até mesmo submeter o processo à deliberação da diretoria coligiada. Basta, para tanto, decisão monocrática do relator, conforme presvisão do artigo 43, inciso 6º, parágrafo 3º da Resolução 273 de 2007. Considera-se conveniente assentar, todavia, que, ainda que fosse admissível o pedido de reconsideração, melhor sorte não restaria a recorrente, haja vista que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão. Com efeito, a decisão contida na Resolução Normativa 687, de 2015, foi motivada em voto amplamente fundamentado, proferido em processo no qual fora emitido o parecer pela Procuradoria Federal junto à NEL e garantido o contraditório e a ampla defesa das partes interessadas. Transcreve-se os seguintes trechos do voto proferido pelo diretor Tiago na ocasião, ou seja, sobre o autoconsumo remoto e geração compartilhada. Pondera o diretor Tiago que os conceitos de micro e mini geração, assim como o sistema de compensação de energia elétrica, não foram alterados, entretanto, com o intuito de permitir que um consumidor instale micro ou mini geração distribuída em unidade consumidora diante daquela na qual se dá maior parte do seu consumo, são inseridos conceitos de autoconsumo remoto e geração compartilhada, e que o conceito do autoconsumo remoto surge no sentido de se permitir que um consumidor tenha uma central geradora de sua propriedade dentro de uma mesma área de concessão ou permissão, localizada em unidade consumidora com pequena ou nenhuma carga instalada, de sua titularidade possa usufruir dos créditos em outra unidade consumidora, na qual se localiza a maior parte ou a totalidade de suas cargas, e que a gente traz várias ponderações de quando a matéria foi deliberada no colegiado. Então, desse modo, como não se identifica irregularidade ou irregularidade da resolução recorrida, não há razão para revisá-la. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.49.24.2010.51, voto por não conhecer, haja vista que interposto o contrato normativo de caráter geral e abstrato do pedido de reconsideração interposto pela BRAD em face à resolução 687 de 24 de novembro de 2015 e mantém integralmente a resolução recorrida. Gostaria de fazer uma observação, até a oportunidade de análise desse recurso, e aqui em uma reunião do colegiado, para fazer um esclarecimento que a gente já fez diversas vezes. Quando foi editada essa resolução, foi dado um aceno de que seria revisado a 687 lá em 2019. A agência, diante da sua técnica regulatória, colocou que naquela oportunidade seria realizada uma revisão dessa resolução. O intento, no momento em que foi colocado isso, era adequado, era assinar para o mercado que a 482 já sofreu uma reformulação naquela data, em 2019. Entretanto, até em fóruns internacionais em que participei, isso trouxe uma insegurança ao mercado, onde diversos investidores colocaram, olha, nós estamos com a regra, mas vai mudar tudo em 2019, e criou-se, digamos assim, um mal-estar no mercado diante desse comando. Então, é só reafirmar aquilo que a agência já fez em diversas oportunidades. E até uma questão basilar do direito, ou seja, vai se reformular para frente. O que aconteceu até aquela data não tem como ser alterado. É um direito que já foi assegurado e que não vai ser alterado. Ou seja, o consumidor que entrar agora, sobre a edda 482, com as alterações da 687, vai usar desse benefício pelo período da sua outorga, enquanto ele estiver naquela unidade residencial. O que vier a ser alterado vai surtir efeito da data da alteração para frente, não alterando o passado. Isso não tem menor risco de acontecer. O passado não pode ser alterado pela nova resolução. Então, a nova resolução vai trazer termos com eficácia a partir do futuro. E depois, também, só fazer uma colocação. Hoje, nós temos o universo de 11.727 consumidores fazendo uso da geração distribuída. No universo de 84 milhões de consumidores. Então, não é 71 como foi dito. Ou seja, o universo de consumidores no Brasil é de 84 milhões. Então, é um número bem ínfimo. E, de acordo com como nós fizemos a previsão da resolução, na 482 está se verificando aquele cenário estudado pela agência. É o voto. Em discussão. Eu também queria fazer uma observação. Esse é o conflito, não é? E o dilema que nós vivemos hoje, no aspecto de inovação versus concessão. Então, nós estamos vendo isso na área de tecnologia, de telecomunicação, quando, inicialmente, você tinha uma área de concessão de TV aberta, depois chegou a TV fechada, depois nós tivemos um avanço com a introdução do Netflix. Então, perceba que tem uma concessão que foi, em determinado momento, adquirida com uma determinada perspectiva, com um plano de negócio, com expectativa, e vai chegando a plataforma tecnológica, que muda radicalmente, e isso, de certa forma, dá um abalo na concessão. Nós temos aí a figura do Uber, que você tem uma concessão de táxi, chega uma nova plataforma, e, de certa forma, impacta a concessão. Nós temos a figura do Skype, nós temos o WhatsApp, quer dizer, seja que são plataformas tecnológicas de inovação que vão chegando, e, de certa forma, existia uma concessão desenvolvendo determinado tipo de atividade, e ela é impactada. E aí, eu gostaria, mais uma vez, de destacar o desafio e a missão da ANEL. A ANEL tem como missão desenvolver o mercado de energia elétrica com equilíbrio entre os agentes, o Estado e os consumidores. Portanto, tudo isso em benefício da sociedade. Então, o nosso grande desafio, e as áreas técnicas, com destaque aí para a SRD, está atenta a essa evolução, mas eu também, da mesma forma que sou um incentivador da nova tecnologia, deve avançar, deve existir, deve procurar. Mas nós precisamos identificar o seguinte, onde é que está o ponto de equilíbrio? Como é que o consumidor, usando novas tecnologias, dando essa oportunidade, será beneficiado? E, ao mesmo tempo, como é que a gente pode assegurar o equilíbrio da concessão? Eu entendo que, apesar, concordo com o Nelton André, que o que foi definido está definido, daqui para frente, evidentemente, nós temos que avançar, mas é preciso encarar de frente se existe ou não o desequilíbrio da concessão e o que poderá ser feito para que a gente possa estimular, não só o desenvolvimento da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, assegurar que a concessão estaria preservada, porque, uma vez preservando a concessão, nós estamos dando características distintas e importantes, não só no segmento de geração, de transmissão e distribuição. Esse é o grande desafio da agência. Entendo que, se nós investirmos uma melhora nesse tema, nós vamos encontrar um ponto de convergência e um ponto de convivência onde essa tecnologia pode usufruir, pode ser negócio, não só para as empresas, não só para o consumidor, mas também pode ser um ótimo negócio para o distribuidor. Portanto, acho que é um desafio que nós temos de encontrar alternativa de solução que leve a uma solução dessa que nós estamos imaginando. Também, só um breve comentário, concordando com isso que foi dito, na verdade, esse é o desafio do regulador. E, desde a 482, depois com a revisão, temos sempre consciência que é uma evolução, tanto na tecnologia, que na instalação de novas unidades geradoras, do próprio regulamento, do equilíbrio desses sinais, de melhor refinar alguns aspectos do próprio regulamento. Então, eu acho que faz parte de uma boa prática regulatória, regulamento como esse, ter uma periodicidade de revisitar o regulamento, não necessariamente de mudar o regulamento, mas revisitar o regulamento para ver os aperfeiçoamentos que cabem ser feitos. E, sem dúvida nenhuma, essa revisão que fizemos na 482 foi nessa direção. É claro que todas as preocupações aqui colocadas têm que ser bem compreendidas e endereçadas pelo regulador. É importante dar o sinal de ampliação. Sem dúvida, a geração distribuída tem enormes benefícios para o sistema, que devem ser, portanto, estimuladas essa tecnologia. Mas, sem dúvida, tem que tratar de maneira apropriada os efeitos desse crescimento. Então, quando a Abrade traz essas preocupações, merece, evidentemente, toda a nossa atenção. Evidente que não é esse o momento apropriado da nossa maneira de ver, porque é um recurso que, na nossa compreensão, todas as questões foram muito bem discutidas na revisão do regulamento. E, de maneira consciente, a gente achou que deveria dar esse passo para, na data que já está agendada para uma nova reavaliação da norma, ser incorporada aquilo que entender que cabe incorporar em termos dessas questões. Evidente que uma preocupação relevante, que a Abrade coloca, e não nos escapou, inclusive, na discussão, é a questão de alocação de custos. Uma das questões que o setor elétrico precisa ser melhorada é o sinal de preço. Buscar essa coisa de subsídio cruzado tem se mostrado inapropriado. Tem que, realmente, avançar com o sinal de preço correto, alocando o custo de uma maneira adequada a quem tem essa, também, preocupação, que a tarifa binômica, inclusive, possibilita melhor essa questão de alocação de preço. Porque, senão, daqui a pouco, quem tem capacidade, condição econômica, financeira, de instalar uma geração própria, eventualmente, um consumidor de mais baixa renda não ter essa condição, acaba, de alguma maneira, provocando um certo subsídio cruzado, que não é apropriado. Então, acho que essa dimensão de, realmente, alocar de maneira adequada, dar o sinal de preço adequado, e corrigir, refinar o regulamento, faz parte da boa prática regulatória. Agora, como foi dito, evidentemente, se pensa em aperfeiçoar sempre olhando para frente. Não cabe dar um passo atrás para modificar aquilo que já foi definido e que já foi instalado. Apenas, complementando, Romero, e concordando com o que foi dito anteriormente, eu acho que a data que nós sinalizamos lá de fazer essa revisitação no regulamento foi em função de que, por ser uma nova tecnologia, a tendência é que se avance bastante. Mas foi bastante bem pontuado pelo representante da Bessolar que o avanço está bastante aquém, para não dizer 50% do que se pensava em avançar. Ou seja, os prejuízos que talvez a Abrade esteja sinalizando como iminente, eu acho que talvez, se continuar desse jeito, nem lá em 2024 nós alcançaremos esse possível prejuízo. E eu acho que o benefício, no final da história, pela postergação de investimento, pela uma série de coisas, ele acaba se justificando a gente olhar com mais cuidado, lá em 2019, quando for verificar, os avanços. E talvez, como bem disse o diretor-geral, talvez não tenha nenhuma alteração significativa a ser feita na norma, e apenas uma revisitação, que eu acho que é importante, qualquer norma ser revisitada. Essa questão que foi levantada aqui sobre o subsídio cruzado, é importante, o regulador tem que estar atento. Agora, de novo, assim como mencionei no dia da aprovação da 687, essa discussão está deslocada no tempo. Nós temos um universo de 11.727 participantes da geração distribuída, da compensação, num ambiente onde temos 84 milhões de consumidores. Ou seja, toda essa preocupação que está sendo colocada, está sendo deslocada no tempo. Isso um dia vai acontecer quando esse universo crescer, e aí a agência reguladora vai saber dar o tratamento adequado. Agora, o que não se pode fazer é pegar um cenário futuro, onde 84 milhões de consumidores estão utilizando geração distribuída, e trazer argumentos para o presente, onde nós temos 11 mil consumidores no universo de 84 milhões. Então, ou seja, impacto hoje não tem nenhum. Eu ousaria a dizer que não existe nenhum. Não é possível que 11 mil consumidores no universo de 84 milhões está impactando o segmento de distribuição. Agora, essa discussão tem que ser devidamente colocada e adequada ao tempo e vai ocorrer no momento devido. E, conforme disse o diretor Jurosa, em 2019 vai ser feita essa avaliação. Se vier ter alteração, isso ocorrerá para o futuro, nunca retroativo. E, dependendo do que aconteça, a decisão seja até manter a vigência do regulamento. Ok, já que o futuro é o futuro, não vamos antecipar a discussão para agora. Evidente que eu tenho alguns argumentos a mais, mas acho que não é o caso. Então, em votação. Eu voto com o relator. Bem acompanha, relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por não conhecer, haja vista que interposto contrato normativo de caráter geral e abstrato, o pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, em face da resolução normativa 687, de 2015, e manter integralmente a resolução recorrida. Próximo item. Obrigado. Obrigado.